Isso mesmo, Loares, hoje aí é o dia internacional desse combate à violência contra a mulher. Goiás tem aí um número até elevado, né, nesses casos de violência contra a mulher, de feminicídio, e aí tem que ser combatido. E nesse dia, hoje, apesar que todos os dias é dia de combater a violência contra a mulher, mas hoje em especial, aconteceu sim uma blitz realizada aqui pela patrulha da Maria da Penha. Eu tô com a tenente Karine Carrijo, Karen, desculpa, tenente, Karen Carrijo, que vai explicar pra gente qual o intuito dessa blitz, o que vocês fizeram nessa blitz, e eu quero que explique essa faixinha laranjada aqui também, tenente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Loares, boa tarde a todos os telespectadores. A faixa laranja é o sinal de alerta, que hoje é um dia laranja. Então, todos os dias 25, inclusive em outros, né, comitê de não violência, o pessoal usa uniforme laranja. A gente não pode usar uma farda laranja, né, que vai descaracterizar. Mas a faixa laranja aqui no braço significa o sinal de alerta mesmo, e que é um dia pra se repensar, pra conscientizar sobre a não violência, e sobre a prática de não agredir, de não aceitar a violência doméstica. Terente, o que vocês fizeram hoje? A gente tá vendo aí as imagens, né, da blitz que aconteceu. Qual que foi o intuito dessa blitz hoje? Hoje, as mulheres e os homens também, né, porque o bloqueio, a abordagem, não foi somente pra mulheres. O bloqueio hoje foi diferente. A gente tentou usar o período do sinal pra estar conscientizando e informando as mulheres e aos homens, porque às vezes o homem não agride, mas ele conhece alguma mulher que é agredida. Então, ele tem alguma amiga, algum familiar, e ele pode repassar essa informação, que ela não está sozinha. Então, o carro-chefe hoje foi informar as mulheres, os canais, nós temos uma rede de proteção, tanto de apoio jurídico, apoio psicológico, e tanto do serviço de polícia. Ah, é pra prender? A polícia tá lá pra cumprir. Mas a mulher que precisa de um apoio de saúde, tratamento de saúde, tratamento psicológico, que muitas das vítimas têm essa necessidade, a gente entregou o informativo, demonstrando pra elas quais são as formas de violência, porque às vezes a pessoa tá sofrendo violência e não sabe. Um cala-boca é violência doméstica, é violência psicológica. Sim. Tenente, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Eu queria te perguntar o seguinte, nesse trabalho da Patrulha Maria da Penha, você já tem dados que mostram, por exemplo, aquele homem que foi preso, descumprindo uma medida protetiva ou agredindo uma mulher. Quando ele é preso, ele é abordado, ele reincide, ele volta a bater a mulher, ou ele realmente aprende a lição já na primeira prisão? Olha, infelizmente, o agressor, ele muda. Mas ele muda de vítima, muitas vezes, se ele não procurar um apoio psicológico, psiquiátrico, né, porque a gente tem também que muitas vezes é até uma psicopatia, a agressão, é complicado de você falar que ele conserta ou que ele não conserta. Muitas das vezes a gente já atendeu, tipo assim, o mesmo agressor tem duas assistidas. Então, ele tava com a mulher, a mulher recorreu, ele deixou ela, porque geralmente funciona. A gente tem seis anos de patrulha e agora um ano, né, são cinco anos de patrulha e um ano como batalhão Maria da Penha. A gente não tem nenhuma das nossas assistidas como vítima de feminicídio. Então, denunciar significa que seja o caminho. Muitas vezes a nossa assistência é com a mulher. Se o homem não procurar apoio necessário pra se livrar dessa doença, né, que eu acredito que além de vir um misto de sociedade patriarcal, mas a questão do ciúme excessivo, da possessividade, é sim uma doença. Se ele não tratar disso, ele vai fazer outra vítima. Tenente, muitas das vezes, muitas vítimas, às vezes ela é vítima, porque a gente costuma dizer assim, que o homem ele é machão e ele cresce pra cima da mulher. E aí quando a polícia chega, ele vira ali, né, fica todo calminho, mansinho. E aí às vezes a mulher, tendo esse apoio do batalhão, ela fala assim, eu vou denunciar. E quando denuncia, só já aquela primeira denúncia, ou só às vezes a ameaça de denunciar, já faz o homem repensar. Porque tipo assim, opa, tô batendo na mulher, tô ameaçando na mulher. Mas aí vem a polícia me prender, aí eu vou arcar com as consequências. Às vezes só da mulher ficar atenta, que tem um batalhão pra ajudar ela, o cara já dá aquela recuada, né? Com certeza, com certeza até porque é uma lei que funciona, né? Então assim, a pessoa, muitas vezes ele se diz como uma pessoa de bem. Não, eu não faço nada, eu não roubo, eu não mato, eu só bato na mulher. Como se fosse algo normal, né? E aí muitas vezes até a mulher, não, mas é porque é quando ele bebe, é quando ele fica nervoso. E a partir do momento que você denuncia, inclusive eu sou um caso vivo desse, a partir do momento que você cria coragem, não, eu vou denunciar, muitas das vezes o problema é sanado. É, tá aí, né? Parabéns à patrulha, parabéns a todos vocês, a tenente, toda a equipe também. E tira a foto da tela da TV, porque além dos 190, tem esse disco que denuncia, que é um WhatsApp também. Manda localização, manda informação, 99930, 9778, e a gente espera, gente, que esse número de vítimas em Goiás realmente mude pra tirar a Goiás desse ranking vergonhoso da violência contra a mulher aqui no Brasil. Tenente, obrigado. Só um detalhe, Eloares. Goiás era o terceiro lugar e a gente agora foi pro décimo segundo no ranking da violência. Então, assim, não é algo a se comemorar ainda, que o ideal é que nenhuma mulher seja vítima, mas a gente já está conseguindo mudar isso aí, né? Então, assim, eu acho que é com a conscientização, é realmente por esse lado aí que a gente pode fazer que as nossas filhas amanhã não sejam vítimas do que nós passamos. Obrigado, tenente, obrigado, Cristal, parabéns pelo trabalho. Obrigado.